Quero que não me esqueça Faço todo o meu tempo na areia branca, olhando o mar Olhando o horizonte pra ver se vejo você chegar Olhando o horizonte pra ver se vejo você chegar Eu peço a Deus que mude o seu destino Perder um dia, volte em meu caminho Eu peço a Deus que mude o seu destino Perder um dia, volte em meu caminho Esse no seu caminho já encontrou um outro alguém Onde que nos amamos e que de mim já se esqueceu Faço todo o meu tempo na areia branca, olhando o mar Olhando o horizonte pra ver se vejo você chegar Olhando o horizonte pra ver se vejo você chegar Eu peço a Deus que mude o seu destino E que um dia, volte em meu caminho Eu peço a Deus que mude o seu destino E que um dia, volte em meu caminho Esse no seu caminho já encontrou um outro alguém Onde que nos amamos e que de mim já se esqueceu Faço todo o meu tempo na areia branca, olhando o mar Olhando o horizonte pra ver se vejo você chegar Olhando o horizonte pra ver se vejo você chegar Uh, 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 uh Obrigado.